O Espírito Santo é reconcígio, é refrigério, aleluia! Você está esperando o Senhor? Fica de pé, o nome de Jesus? Eu quero orar por você esta noite. Aleluia! Eu quero que você tenha uma palavra para o irmão. Eu quero, você que queira, você que queira. Às vezes, a gente passa a ser um fim, aleluia, na igreja, e a gente já vem do dia em qualquer escola a fim. É, mas irmão, o homem que diga que Deus, ele me arrena o louvagem dessas coisas. Eu tenho um exemplo, meu pai, ele me viu, ele me disse, meu pai, eu tenho 87 anos. O homem é um homem, irmão, ele não deixa ninguém levar ele. Vai, ele vai de pé. Vai e volta. E depois, oferece, não, não, eu vou, é, não, não, porque meu Deus merece. Quando é, 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 eu mando até ele, ele vai, vai e volta. E agora ele tem que acompanhar. Aleluia! Meu mãe tem 77 anos, irmão. Mas está lá, louvando, ele parece uma criança já. Aleluia! Mamãe da comida na louca dele, ele tem que ser uma diversão. Mas eu vou falar uma coisa, irmão. Quando se trata da palavra que Deus é do divino. Está pensando que ele é naquele tempo de hoje que o cavalo passa, mantém o renda ligado, se não é bom assim, não. Ou é crente, ou não é crente. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. É a peça dele. Aleluia! Peça para Deus renovar a tua vida nessa noite. Aleluia! Fecha que os homens descomendo com glória. Aleluia! Peça, irmão. Recebe. Faça um volta aí, irmão. Falou de volta, mas a gente me disse que ele ia cagar. Aleluia! Não te volta. E agora não vai cagar sem voltar. Do que voltar e não cagar. Faça um volta para o Senhor. Deus me ajuda a reservar um tempo para o Senhor. Me ajuda a reservar um tempo para a minha família. Me ajuda a reservar um tempo. Aleluia! Para mim, irmão, nós, nesses anos, nesse tempo. Aleluia!